Música Cara aluno e aluna, neste momento iniciamos a primeira semana da disciplina, na qual assistiremos o vídeo O Perigo da História Única e faremos a leitura do texto Indagações sobre o Currículo. Após essa etapa, você deverá realizar a atividade que é proposta. Neste momento, nosso objetivo geral é analisar e problematizar a relação entre processos identitários, relacionando os conceitos de diversidade, diferença e diferenciação com os mecanismos de classificação e hierarquização das diferenças humanas. Fique atento à agenda semanal da disciplina, observando as orientações detalhadas acerca da atividade a ser cumprida. Havendo quaisquer dúvidas, não hesite em postá-la no Fórum de Dúvidas da Semana. Combinado? Destaco que na agenda desta primeira semana, já constam informações sobre o desenvolvimento da atividade da avaliação presencial. É muito importante que você inicie desde já o desenvolvimento desta atividade. não deixe para iniciar na última hora, ok? No mais, desejamos que os estudos sejam profícuos e igualmente prazerosos. Um abraço!